A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, eu tenho que ir. Feliz Natal, Maurício. Feliz Natal, Fanny. Eu te amo muito. Eu também. Um Feliz Natal, gente. Igualmente, filha. Tchau. Acho melhor eu falar com a Fanny. Dá licença. Fanny. Fanny, espera. Fanny, você está bem? Eu estou bem. Obrigada. Olha, eu pedi para o Leon para passar a noite de Natal aqui porque eu não... Não me interessa, Laura. Eu já vou. Espera aí. Eu não tenho nada a ver com o Leon, Fanny. Ok. Então foi por isso que você beijou ele? Aquilo foi um acidente, né? Eu te disse. Olha, Laura. Hoje é noite de Natal e eu não quero ter problemas com você. Ai, perdão. Eu só queria te explicar. Laura, eu te conheço perfeitamente. É para achar que é uma casualidade que você esteja agora com o Leon justo quando acabamos de brigar? Você acha que eu sou burra? Espera aí. Fica tranquila. Ele me contou que você deu um fora horrível nele no drive-in e, olha... Desculpa, mas alguém tinha que consolar ele. Perdão, perdão, meu Deus. Eu não consegui me controlar. Você é uma idiota, Fanny. Garanto que o Leon vai ser meu. Garanto que o Leon vai ser meu. Eu não consegui me controlar. 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 Eu não consegui me controlar.